Oi, oi gente! Hoje nós vamos falar sobre essas caixas lindas. Quem aí está nos preparativos para a Páscoa? Estamos agora a todo vapor, né? Já que a Páscoa já está se aproximando. Essas caixas já tinham no site, porém vai entrar agora com essa arte que é da nossa nova coleção Cordeirinhos. Olha só, Cordeirinhos e Coelhinhos. Olha que linda! Vai ter essas duas versões, tanto dos Cordeirinhos como dos Coelhinhos. E a gente vai tirar todas as dúvidas em relação a essas caixas. No site nós temos duas versões. Temos essa caixa aqui, ó. Caixa para ovo de colher com esse visor. E temos também essa versão aqui. Olha que linda, gente! É a caixa para ovo de colher com a tampa em acetato. E a gente precisa falar sobre essas embalagens. Por quê? Porque essa daqui não dá para cortar em A4. Você precisa ter A3 ou maior. Bom, essas três caixas aqui você consegue cortar em A4. A base é feita no A4. A tampa também. Toda a caixa é de encaixe. Ó, vou mostrar para vocês. A única coisa que nós vamos colar aqui é o acetato e juntar essas partes. Porque para dar certo no A4, ela vem em partes, né? Olha só, deixa eu abrir. E ela vem dessa forma de encaixe para facilitar o envio pelos correios. Porque imagina ter que enviar uma caixa dessa forma assim, ela toda montadinha. Ia ser bem difícil, né? Então, as caixas, toda ela fica assim, ó. E aí fica muito mais fácil para você enviar pelos correios, né? Então, esse tamanho aqui, por exemplo, para cortar a tampa em acetato, né? Que é esse tamanho aqui inteiro, você precisa ter uma folha deste tamanho aqui. Eu peguei aqui uma folha A3. Essa daqui é uma folha A3. E essa é a tampa para a caixa de 250 gramas. O ovo de 250 gramas, que é essa daqui, ó. Tá? A média. E olha só o tamanho que fica. Então, para você cortar essa tampa aqui no acetato, você precisa ter um acetato deste tamanho, A3 ou maior. E sua máquina precisa cortar tamanhos A3 ou maiores, tá? Eu vou pegar a tampa em acetato para vocês verem, ó. Essa daqui, olha só que lindinha. Essa caixa aqui com tampa toda em acetato. E esse acetato, ele também é de encaixe. Diferente dessa tampa, que a gente corta em pedaços e vai colando, né? Porque aqui é um pedaço, aqui é outro pedaço. Para poder dar certo no A4. Depois a gente cola aqui nessa parte do meio e ela fica assim, ó. Ela não tem emendas, então ela é cortada desse tamanho inteira. Não tem emendas. A única coisa é a gente dobra depois e encaixa aqui as laterais. Por isso que você precisa de uma folha desse tamanho para cortar a tampa. Já essa com visor, nós conseguimos cortar em A4, né? Porque é dividida. E o acetato, esse visorzinho aqui, que a gente coloca na caixa, ele cabe no A4, tranquilo. Vamos mostrar essa outra tampa aqui. Ela é menorzinha, ó. Então, ela vai caber também dentro de um A3. Agora eu vou pegar essa daqui, ó. Para a gente ver aqui se cabe no A3 essa também. Essa daqui também é em A4. Eu estou falando se cabe o molde em acetato, com a tampa toda em acetato, se ela cabe no A3, tá? Que é essa daqui, ó. Ó, gente. Essa daqui, com a tampa toda em acetato, é a mesma dessa. Só que o que muda é a tampa, certo? Essa tampa é toda em acetato. E para fazer essa com a tampa toda em acetato, olha só. Você precisa de uma folha maior que A3, porque o A3, ele não cabe. Deixa eu afastar aqui para vocês verem direito, ó. Eu coloco aqui. E olha só. Então, duas coisas. Você precisa ter um acetato maior que A3. E você precisa que sua máquina consiga cortar tamanhos maiores que A3 também. Eu consigo cortar porque eu tenho uma folha e a minha folha, ela corta tamanhos até a dois. Então, eu tenho um acetato grande e consigo cortar tamanhos grandes. Por isso, eu consigo fazer essa tampa aqui toda em acetato. E fica linda desse jeito. Mas, quem não consegue fazer toda em acetato, tem justamente essa versão aqui com o visor, que também fica muito linda, né? Essa daqui, por mais que seja uma tampa bem grande, ela também é feita em A4. Só que ela tem várias emendas para que isso dê certo, né? Agora, vamos falar em relação ao peso, tá? Ao peso das caixas dos ovos, na verdade, né? O peso de cada ovo desse daqui. Esse, eu fiz... Eu comprei esses ovos para a gente ter exatamente, assim, essa... Mais ou menos uma ideia de como é que fica, né? Um ovo mesmo, o peso, se aguenta ou não. Eu acho que esse daqui eu não coloquei reforço. Acabei esquecendo. Mas, olha só. Essa casca é para... Ai, gente, desmanchou. Ainda bem que eu já tirei todas as fotos. Essa casca aqui é de um ovo de 250 gramas. Na verdade, esse ovo é uma casca de 250 gramas, tá? E ele recheado ficou com um peso de 385 gramas. E olha só. Sustentou bem. Deixa eu ver como é que... Não tem como eu mostrar para vocês, né? Como é que eu vou virar aqui. Ó. Não, não tem como. Tenho que mexer no celular. Eu já vou mostrar para vocês aqui por baixo para ver como ele sustenta bem. Só que, além de sustentar bem, eu gosto de colocar um reforçozinho aqui no fundo. Esse daqui é uma caixa para casca de ovo de 150 gramas. Essa daqui, ó. É 150 gramas. O peso total, com ele recheado assim, ficou de 230 gramas. E aqui eu coloquei o reforço, porque esse aqui eu acabei esquecendo de colocar dentro da caixa. O reforço é o papel paraná. Eu colo aqui o papel na frente para não ficar aparecendo. Aqui não precisa, né? Que vai ficar no fundo. E esse papel paraná vai ajudar nesse peso do ovo, fazer com que a caixa, mesmo levantando, ela continue firme. E eu fiz para todos os modelinhos. Aproveitando que a gente tirou aqui, deixa eu mostrar logo como é dentro. Dentro também é de encaixe. Não só a tampa que vocês viram, né? Que a gente tirou ali as laterais, ela ficou toda abertinha. Então, essa parte aqui também, ó, é de encaixe, justamente para facilitar o envio pelos correios. Ó, a gente tira aqui o encaixe das laterais. Fica abertinha. Olha só. Depois, quando chegar lá na casa da cliente, é só ela encaixar aqui, ó, as laterais. Encaixa aqui, aqui. Olha só como é facinho. E depois, ó, descer, colocar o fundo, o bercinho e pronto. Aqui também tem, ó, o recorte para colocar a colherzinha presa com o laço. Vamos lá fazer a montagem, porque é muito, muito simples. Eu nem vou colar, não. Só vou aqui mostrando para vocês, porque é muito fácil montar. E você monta rapidinho essas caixas. Olha só. São dois iguais. Aqui, ó, é uma bolinha, certo? E eles vão ficar paralelos, ó, aqui e aqui, tá? E esses outros dois são iguais, né? Tem um corte aqui e é, tipo, quadradinho, com as pontas arredondadas e eles vão ficar paralelos também. Eles vão ficar assim. E essa é a base. Simples assim. Para as caixas com tampa em acetato, você corta ela inteira e depois nós vamos só encaixar aqui as laterais, certo? Já para as caixas com visor, aí é dividido. Essa daqui, principalmente, que essa fica bem grande, ela é toda dividida. Então, nós temos esse corte aqui. Nós temos os cortes das laterais. Tudo separado e você vai colar ali para montar. Essa parte aqui, ó, certo? Do visor, ela é separada também, tá? Então, você cola essa aqui e depois vai colando as laterais. Da mesma forma, seguindo aqui, ó, o modelo e colando os iguais, né? Paralelos, tá? Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Para poder, ó, dar certinho o encaixe. Aqui, ó. Tem esse berço aqui, ó, que é o berço da caixa maior. Ele também vem dividido, porque não cabe em um a quatro. Então, essa parte, essa daqui, vem dividida. Aí, depois, você faz só colar e ele fica assim, tá? O berço, não colem aqui nas laterais, não, porque ele é só assim mesmo. Você dobrou e colocou dentro da caixa. Olha, quando você for enviar, é só abrir, ó. Aí, deixa o berço abertinho, a base, né? Ó, a base aqui é abertinha, a tampa abertinha. Você pode enviar, ó, tudo assim. Quando chegar lá, o cliente monta rapidinho a caixa dessa, né? Porque é todo dia encaixar ali e ela fica linda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as especificações desse arquivo. O link pra você adquirir tanto a caixa com a tampa em acetato, como a caixa com o visor. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha lá no site, porque tem muita coisa linda de Páscoa, novidade esse ano, tá? Tem essa coleção linda aqui, ó, dos coelhinhos e camadinhas, dos cordeirinhos. Vale a pena você conferir. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.